Música Olá, bom dia. São 10 horas em Manaus. O Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. E ontem uma chuva que durou pouco mais de uma hora, com ventos fortes de 70 km por hora, causou estragos em várias áreas da capital. O trânsito também ficou complicado nas principais vias da cidade. A chuva até foi rápida. O problema é que ela veio acompanhada de ventos que atingiram 70 km por hora, segundo o Serviço de Proteção da Amazônia, o CIPAM. Parte da estrutura deste escritório de uma construtora rachou. Também houve destelhamentos, assim como neste anexo da paróquia de Nossa Senhora do Sameiro. Ninguém ficou ferido. Rapidamente o vento ficou forte e um vendaval, né? Foi um furacão que passou aqui. E rapidamente, um minuto, minuto e meio, arrancou todo o nosso teto e jogou aqui do lado do shopping. Este shopping que fica ao lado da paróquia, aqui na Ponta Negra, zona oeste de Manaus, também foi alvo da rajada de vento. Não houve vítimas, mas os carros estacionados acabaram sendo atingidos. Para se ter uma ideia da força do vento, olha só como ficou aquele ar-condicionado. Fernanda levou um susto quando o temporal começou. O patafão do alumínio! Ele está vindo para cá! Ele foi saindo aqui! Ai, meu Deus! Ele está vindo para cá! Nossa, eu estou muito nervosa porque eu ia morrer. Eu tenho certeza que se eu não me segurasse na quina, eu ia morrer. Foi muito feio o rede voinho que apareceu do nada. Foi, eu acho que, 30 segundos do estudo. Foi, nunca vi. A área precisou ser isolada. Segundo o Corpo de Bombeiros, durante a chuva, 15 ocorrências foram registradas. A maioria foi tombamento de árvores. O trânsito ficou parado nas principais avenidas. E nessa quarta-feira, no Fórum Enoque Reis, testemunhas prestaram depoimento sobre o caso da criança de 4 meses jogada no Rio Negro no ano passado. O pai do bebê também participou da audiência. Josias de Oliveira Alves, acusado de ter jogado o próprio filho de 4 meses no Rio Negro, chegou por volta das 8h30 da manhã, acompanhado de familiares e do advogado. O Josias não foi ouvido hoje. O Josias, como acusado, tem o direito constitucional de ser o último a ser ouvido no processo. Ele é o único que pode acompanhar o depoimento dos demais para poder exercer de forma ampla o contraditório. Josias foi preso em setembro do ano passado. Durante o depoimento, ele confessou que tinha jogado o filho de 4 meses no Rio Negro, depois de uma discussão com a mãe da criança, Cleodis Maria, pelo atraso no pagamento da pensão alimentícia. Durante a audiência, quatro testemunhas foram ouvidas. Cleodis, mãe do bebê, também deveria ter prestado depoimento em Manacapuru, município onde mora. Mas a defesa entrou com um recurso. O Ministério Público aceitou e agora ela só vai prestar depoimento no dia 16 de novembro aqui em Manaus. O caso estava em segredo de justiça por envolver uma criança. Mas a juíza da segunda vara do Tribunal do Júri, Mirza Telma, tornou o caso público. Nós temos uma primeira audiência. Como eu acabei de falar, as testemunhas não têm muita coisa a falar, essas testemunhas. Então nós estamos iniciando. Quem vai decidir se isso pode acontecer ou não será o Ministério Público. A primeira audiência estava prevista para maio deste ano, mas foi adiada por um pedido da Justiça, para que o Ministério Público também denunciasse a mãe do bebê, Cleodis Maria, que deve se tornar ré. E o processo que pede a cassação do mandato do governador José Mello e do vice Henrique Oliveira foi julgado ontem no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Mas a decisão ficou para o dia 9 de setembro e será do presidente do TRE, Iedo Simões. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Iedo Simões, adiou a votação após o empate na corte sobre a ação contra o governador José Mello e o vice Henrique Oliveira. Felipe Turi, Henrique Veiga e Abraão Peixoto votaram contra a procedência. Já Ana Paula Serizawa, Francisco Marques e o desembargador e relator do processo, João de Jesus Abdala, votaram a favor da cassação. O voto de Felipe Turi empatou o julgamento, que agora vai esperar pelo voto de Minerva do presidente do tribunal. Confiamos na justiça do TRE do Amazonas, um processo que estava 4 a 1, três meses de julgamento. Eu acredito, nós ainda acreditamos que as nossas teses serão vitoriosas. A gente sempre disse que bastava examinar esse processo com um pouco mais de calma, um pouco mais de cuidado, um pouco mais de retidão, que era possível encontrar uma série de falhas na acusação formulada contra o governador. O presidente Iedo Simões declarou que trará o resultado à corte no dia 9 de setembro. A partir de amanhã, começa a propaganda eleitoral gratuita na rádio e televisão para os candidatos a prefeito em todo o país. Com a reforma eleitoral, o período da propaganda foi reduzido de 45 para 35 dias. Vão ser 10 minutos, duas vezes por semana, de segunda a sábado. Na TV, a propaganda vai ser transmitida ao meio-dia e às 7h30 da noite. Já no rádio, às 6h da manhã e às 11h para os candidatos a prefeito. Os candidatos a vereador não vão ter espaço na propaganda. Futebol. Ontem foi dia do tradicional clássico Rio Nau no estádio da Colina. E o Nacional começou a luta pelo tricampeonato com o pé direito. 2 a 0 sobre o Rio Negro. As torcidas já estavam animadas, preparadas para acompanhar o clássico Rio Nau. Os favoritos no Campeonato Amazonense 2016, estreando no Barezão. O primeiro tempo já começou com as duas equipes afiadas. O Galo Gigante do Norte já partia no ataque em cima do Leão da Vila. O Nassa trabalhou bem a zaga. Os dois times se estudavam. Quando Osmar, camisa 11, pegou de frente e marca o primeiro golaço para o Nassa. Não, a minha característica. Eu gosto de vir sempre por trás, né? De uma surpresa. Sempre que tiver essa oportunidade, eu vou estar arrebatendo em gol para estar tentando ajudar o Nacional. O Rio Negro reage em uma falta perigosa. Fernandinho quase acerta o gol, mas o goleiro defendeu. O Nacional não descansou e trabalhou bem o ataque. Os técnicos dos times iam ao delírio quando cada equipe perdia uma chance de marcar um gol. O primeiro tempo termina. Nacional 1, Rio Negro 0. E a torcida vibrava na colina. O segundo tempo começa na chance do Rio Negro conseguir o empate, partindo para cima do Nassa. Falta a favor do Galo logo nos primeiros minutos. E entre várias faltas, nada do primeiro gol do Alvinegro. É, mas Nonato, camisa 9, marca o segundo gol para o Nacional. A situação ficou um pouco mais complicada para o Rio Negro conseguir virar. Mas mesmo assim, eles não desistiram e partiram para o ataque. É, o chuvisco caindo sobre a colina não deu sorte para o Rio Negro. Não tem jogo fácil. Agora a gente tem que descansar porque sábado já tem outro jogo. O campeonato muito puxado. Então a gente vai descansar para fazer mais um grande jogo lá no sábado. O Nacional vence o jogo por 2 a 0 e segue na frente no campeonato, deixando o Rio Negro para trás. Agora é só esperar as próximas partidas para ver quem vence o Barezão. A torcida do Rio Negro, ela pode continuar vindo no estádio, que ela não vai sofrer. Nós vamos ter alguns resultados adversos, mas nós vamos disputar título esse ano. Nós procuramos estudar a equipe do Rio Negro, procuramos neutralizar algumas situações das características dos seus jogadores. Mas valeu o espírito de luta, de equipe, de conjunto, a cada degrauzinho que nós estamos passando. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá. Tchau.